Olá, tudo bem? Convidamos você, estudante, pesquisador e profissional que atua como agente de saúde, a participar do curso Estratégia de Disseminação de Larvicida para Controle ao Mosquito Aedes, uma parceria entre Fiocruz, Fiocruz Amazônia, OPAS e Ministério da Saúde. Os mosquitos do tipo Aedes são responsáveis por diversas epidemias nas últimas décadas. São crescentes os casos de dengue, chikungunya e zika nos centros urbanos. Como o mosquito fêmea é capaz de dispersar vários ovos em seu ciclo de vida muito rápido, cerca de 7 a 10 dias, para um ovo se tornar adulto, e com a falta de vacinas eficientes e estratégias ainda limitadas para o combate ao vetor, outras medidas se tornam necessárias para o controle eficaz ao mosquito. As estações disseminadoras de larvicidas se mostram como alternativas eficientes, simples, de baixo investimento, onde o próprio mosquito passa a agir como combatente a ele mesmo. Essas estações são instrumentos que facilitam a disseminação de larvicidas pelos próprios mosquitos, entre lugares tratados com larvicidas e os criadores não tratados. Nesse curso, você irá conhecer um pouco mais sobre o mosquito, as ações de controle ao longo dos anos que ocorreram no Brasil e as pesquisas que evoluíram até as estações disseminadoras de larvicidas e todo o processo de implantação e manutenção dessas estações. O curso está dividido em dois módulos e, ao final, você poderá realizar a avaliação final para a certificação para um maior aproveitamento dos seus conteúdos, crie a sua rotina de estudos e siga o seu próprio ritmo. Bons estudos!